Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal Vovó Faz Laços. Na aula de hoje, tô trazendo pra vocês o passo a passo do nosso lacinho franzido na fita número 5 com esse gorgurão maravilhoso das fitas de Yama. Olha essas cores, pessoal! Cada uma mais linda que a outra. E quem me enviou essas cores maravilhosas foi a Aplique-me, tá bom? Tá rolando uma campanha lá no site da Aplique-me. Para quem ainda não viu esse vídeo aqui no meu canal explicando tudo certinho, tudo direitinho sobre essa campanha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês estarem conferindo, tá? É o álbum de cores das fitas de Yama. Eu vou até mostrar pra vocês agora aqui no nosso canal, tá bom? Pra gente conferir, ó, a numeração dessas cores maravilhosas, tá bom? E quem for lá no site, né, já saber qual é a numeração da cor certinha pra tá comprando, tá bom? Bora lá? Pronto, pessoal! Já peguei aqui todos os meus álbuns de cores, tá bom? Cada álbum desse aqui, ó, corresponde a 18 cores das fitas de Yama. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então, ó, aqui tem 18 cores, aqui mais 18, aqui mais 18, e assim vai, tá bom? Cada álbum desse aqui corresponde a 18 cores diferentes, tá bom? Bora lá! Vamos começar aqui, ó, procurando essa corzinha aqui. Eu até já separei aqui o catálogo pra ficar mais fácil, ó. Essa cor aqui é a 6, 7, 5, ó, ó ela aqui. Essa corzinha marrom, aqui, ó, essa corzinha aqui, é a 7, 4, 3, tá bom, ó? Já encontrei aqui nesse catálogo de cores. E agora a gente vai tá procurando essa cor pink. Eu vou pegar aqui o catálogo que tem essas cores, né? Então, deve tá aqui, ó. É a cor, deixa eu aproximar aqui, ó, já encontrei. É essa cor aqui, ó, a 187, tá vendo? Já encontrei aqui. E agora a gente vai encontrar essa corzinha aqui. Olha que cor linda, gente. Olha isso. Meninas, é muita lindeza, né? Essa daqui não vai tá por aqui. Deixa eu ver onde tá essa corzinha, gente. É essa daqui, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ela tem a numeração aqui, num papelzinho, se eu não troquei, né? É a 473. Deixa eu ver se é essa daqui, gente. É essa daqui, ó. Aqui no álbum, ó, eu não identifiquei, mas é essa daqui, ó. Essa corzinha aqui, ó. Olha aqui, ó. A 473, tá vendo? Então, é essa cor. É isso mesmo. É só aproximar aqui que a gente já vê, ó. Tá vendo? Então, pra isso, pessoal, a importância do álbum, né? Pra vocês terem aí o de vocês também. Agora, vamos achar essa última corzinha. Até se a cliente, né, te pedir aí pra ver qual as cores, pode tá fazendo algum modelo de laço. Você mostrar aí, né, as cores que você pode tá correndo atrás, né? Pra pegar pra sua cliente, ó. Eu achei aqui, pessoal, a cor. Eu acho que é essa daqui. Acho não, tenho certeza. Só que aqui, quando eu colei, a fita ficou um pedacinho grande. Aí não tá dando pra ver aqui, ó. Então, eu vou levantar aqui. É a cor 687, ó. Essa corzinha aqui, ó. Tá vendo? 687, ó. Tá vendo como é bom ter um catálogo de cores, meninas? Eu vou já ajeitar aqui. Vou cortar um pedacinho. E vou selar. E vou colar novamente. Eu colei aqui com a fita Delphix, tá? Eu mostro tudo certinho aqui no nosso canal. E também lá no meu Instagram, tá? Confere tudo lá em tempo real. Pronto, meninas. A diquinha do catálogo, tá bom? Pra quem tiver interesse aí, é só ir lá no site da Aplique-me. E ler também aqui na descrição pra você saber, né? O que deve fazer para montar aí esses catálogos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar agora a nossa aula. Esse lacinho franzido na fita número 5, ele pode ser como pazinho. Ele também pode ser a unidade ou também ser aplicado aí na meinha de seda, tá certo? Vamos fazer aqui no nosso biquinho de pato com 5 centímetros, só. Biquinho de pato com 5 centímetros. Mas você pode tá usando aí o de 4,5. Coloquei aqui uma etiqueta em cetim com minha assinatura lá da Naelle Estúdio. O contato dela tá na descrição. Fita número 2 aqui para o acabamento. E 30 centímetros aqui da fitinha número 5, ó. 30 centímetros da fitinha número 5. Essa aqui tem 22 milímetros. Ela pode também ser de 25 milímetros essa fita, tá? Vai depender aí do fabricante, ok? Vou pegar aqui, ó, vou selar as pontinhas, selo as pontas, venho aqui, ó, e marco o meio. Presta atenção, selei as pontas, marquei o meio. Vou pegar aqui agora minha cola de silicone fria. Deixa eu descer um pouquinho aqui a cola. Faço isso, ó. Pega aqui a marcação, giro aqui para dentro, ó. Tá vendo como eu girei aqui a fita, ó? Como ela ficou para dentro assim, ó, eu girei. E giro aqui também meu lado esquerdo, ó. Fica assim, o infinito. Aí, venho aqui. Vou passar aqui, ó. Meio centímetro aqui, ó. Sobrepor meio centímetro. Eu venho aqui e passo a cola. A cola de silicone fria. Aqui, tô usando a da M&M Bond. Tiro o excesso. Aí, venho aqui com meio centímetro só. Ó, meio centímetro. Vou esperar secar. E volto aqui rapidinho pra gente fazer o movimento na fita. Pronto, pessoal. A emenda aqui já colou, tá certo? Ó, a gente vem aqui e coloca a emenda bem por cima aqui da marcação, assim, ó. Tá certo? Deixa eu colocar só um alfinetezinho aqui, ó. Só pra gente se auxiliar aqui. E segurando tudo aqui, ó. Aí, venho aqui e giro assim aqui, ó. Pra tentar organizar aqui... Meu lacinho, ó. Certo? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Se não tiver, remove esse alfinete, ó. E você vai organizando tudo. Aí, coloca aqui o alfinetezinho. Alfinetezinho. E coloca aqui do outro lado também. Aí, você vem aqui, ó. Vê aqui. Aqui tem dois dedos, ó. E aqui tem dois dedos. Depois da marcação aqui, ó. Dois dedos pra cá e dois dedos pra cá. Aí, você vê a distância aqui e aqui. No olhômetro mesmo, certo? Você vai verificando aí se o lacinho tá todo por igual aqui, ó. Aqui tem que tá igual, ó. Dois dedos pra cá, dois dedos pra cá. Tá? Pra ver se tá tudo certinho, ó. Ó. Vê se tá tudo bacaninha aqui, ó. Aqui atrás também, ó. Tudo certinho, ó. Aí, aqui o segredinho. Na hora do alinhavo, isso aqui não pode afastar. O ponto não pode ficar aqui em cima. Tem que ficar bem na pontinha. Por quê? Porque como a fitinha já é estreitinha, se você colocar o ponto muito aqui em cima... O lacinho não vai ficar assim tão bonitinho. Tá certo? Então, aqui pra mim, ó. No meu olhômetro já tá tudo certinho aqui pra montar, pra alinhavar o meu laço. Ó. Certo? Aqui a gente não precisa sobrepor. E aqui agora eu vou virar a parte de trás do laço. Porque aqui é a parte da frente. Eu vou alinhavar olhando aqui por trás. Deixa eu colocar logo aqui os pontinhos, ó. Vou pegar a minha caneta fantasma. Essa canetinha aqui, pessoal, ela apaga com a quentura do isqueiro e do secador. Tá bom? Eu gosto muito de trabalhar com ela. Dá pra trabalhar com lunitas, com feltro e com fita de gorgurão também. Tecido, tá bom? É, vocês vão encontrar lá na viamentos e cia, ok? Ó. Vou dar meu primeiro pontinho bem aqui na pontinha, ó. Primeiro ponto, ó. Dei bem aqui na pontinha, ó. Vou dar aqui oito pontos desse lado e oito pontos aqui, ó. Primeiro, segundo, acho que tá muito distante. Quarto, tá? Primeiro, segundo, primeiro, segundo. Aqui meu terceiro e aqui meu quarto. Aí, aqui de novo. Um, dois, três, quatro. Aí, aqui desse outro lado a gente só vai colocando lado a lado agora, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Oito pontos aqui e oito pontos aqui. Não tem duas partes, ó? Então, oito pontos para lá e oito pontos para cá, tá? Esse pontinho eu coloquei pra gente se guiar, né, ó. Aí, aqui a parte de trás do laço. Só que eu vou entrar aqui pela frente, ó. Meu primeiro ponto, ó. Pego bem a pontinha mesmo aqui, ó. Primeiro, ó. Primeiro ponto. Aí, aqui o segundo, ó. Não deixa muito aqui em cima, o ponto tem que ficar bem pertinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O ponto não pode vir aqui em cima não, ó, gente, ó. Ele tem que ficar bem aqui na pontinha mesmo, ó. Tá vendo, ó? Bem aqui nessa pontinha, ó. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. O sétimo. Ó, o sétimo. E o oitavo na pontinha aqui também, ó. Virei. Saí aqui na frente do laço. Aí, aqui, ó. Eu já vou vir aqui para o outro lado aqui, ó. Ó, a linha tá aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Na pontinha também, ó. Primeiro, ó. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. E aqui tá muito altinho ainda, ó. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó. Quinto. Sexto. Sétimo, ó. E bem juntinho aqui as fitas, ó. Bem juntinho as fitas aqui, ó. Sétimo. E o oitavo. Na pontinha também. Ó. E na hora que eu alinhavei, ó. Isso aqui tá bem juntinho, ó. Não pode ficar assim, não. Na hora do alinhavo, certo? Aí, aqui, ó. Vou remover meus alfinetes. E vou puxar aqui agora o alinhavo. Vou puxar aqui o alinhavo. Ó. Como ficou bem bonitinho aqui, ó. Olha isso, gente. Os gominhos todos na mesma altura, ó. Tudo certinho aqui, ó. E aqui agora, eu vou, ó. Sair com minha agulha. Sair com minha linha aqui, ó. Vou entrar aqui do outro lado, ó. Onde tem um pontinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Sair aqui. Sair aqui. E vou entrar aqui vizinho, ó. Pra sair aqui, ó. Tá, ó. Tenta sair com essa agulha bem retinha aqui nos gominhos, ó. Certo, ó. Agulha bem retinha. Aí, voltei por aqui. Vou voltar agora por aqui, ó. Tá vendo? Eu saí aqui. E entro aqui, ó. Aí, volto aqui para o outro lado, ó. Faço isso aqui umas duas vezes, certo? Ou umas três vezes. Vou fazendo um arrematezinho aqui, ok? Pronto, ó. Se eu quiser aqui, ó. Eu já corto. Aqui, ó. Cortei. O cordãozinho umbilical. E vou dar esse nozinho aqui assim, ó. Como é um lacinho bem delicado, né? Pra não dar aquele arremate grosseiro, ó. Certo, ó. Aí, venho aqui, ó. Deixa eu cortar com a outra pegadinha que eu tenho aqui, que ela tem uma pontinha bem fininha. Pra pegar aqui bem embaixo, ó. Tá vendo? Cortei. E aqui, agora, pessoal, eu vou ter que arrumar esse lacinho, ó. Vou puxar aqui, ó. Isso aqui é a parte de trás, tá? Puxo aqui, puxo aqui. Ajeito aqui, ó. Aqui onde vai passar a fitinha, ó. Tá vendo? Eu vou ajeitando o lacinho aqui todinho, ó. Tá vendo, ó? Deixando ele bem arrumadinho. Ok? Vou emborcar ele aqui agora. Pra colocar o biquinho de pato. Bico de pato. Certo? Se for pazinho, não tem necessidade de ver o bico, porque são iguais, né? Não tem bico pra esquerda e bico pra direita aqui, não. Ó. Aí, vim aqui, ó. Cola quente. Centraliza a fita aqui bem no meinho, ó. E aqui eu vou dar a primeira volta, arruma aqui do lado, ó. Primeira voltinha. Ó, se quiser já pode dar só uma voltinha, ó. Já fica lindo, ó. Tá vendo? Mas como eu fiz esse torcidinho, eu vou fazer aqui também. Vou dar uma volta. Dei uma volta aqui, bem apertadinho, ó. Aí, vou arrumar aqui, ó. Arruma aqui, aqui. Quando chegar aqui em cima, pessoal, ó. Aí, eu vou fazer aquela torcidinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, venho aqui. Deixa eu tirar essa cola da minha mão. E giro. Ó. Faço só isso aqui, ó. Cola aqui também. Eu tenho nervoso quando eu vejo essas coisinhas de cola em foto, em vídeo. Eu fico agoniada. Ó. Tá vendo, ó? Faço só isso aqui, ó. Deito assim, ó. Bem apertadinho. Pra ficar bem bonitinho assim, ó. Tá vendo? Ó. Só isso, ó. Aí, venho aqui. Vou cortar esse excesso. E vou colocar a cola quente aqui, ó. Fica um pazinho bem lindo, mamãe. O laço não fica muito grande, tá? Então, assim. É um pazinho aí pras menininhas de dois anos. Dois anos e meio, né? Porque fica bem fofinho. Pra bebezinho também dê certo, viu? Ó. Aí, aqui você vem agora e arruma o seu lacinho, ó. Centraliza mais aqui o acabamento. Ó. E vai arrumando aí o lacinho, ó. Ó como fica maravilhoso, gente. Olha isso. Que tamanho de laço, Jesus! Vou pegar aqui agora minha borrachinha anteslizante. Pra colocar aqui no lacinho. Tá certo? Pras menininhas que tem pouco cabelo ou cabelo bem fininho, ó. Ele tem essa partezinha aqui altinha, ó. Eu vou usar essa parte de trás aqui achatada. Ó. Vou vir aqui. Vou passar a cola T6000. Biquinho bem fininho, ó. E vou colocar aqui, pessoal. Ó. Olha isso. Que coisa mais linda, Jesus! Ó, esse ficou bem maravilhoso também, ó. Ó. Quanto deslizante. Eu não coloquei nos outros, não, tá? Coloquei só nesse aqui. Porque eu tava gravando um vídeo lá pro Instagram. E depois eu vou colocar nos outros. Olha isso, gente. Olha o tamanhinho do laço. Olha que coisa mais gostosa. Pronto, meus amores. A aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Se não for inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve. E ativa o sininho das notificações, tá bom? Para toda vez que tiver uma aula aqui, o YouTube tá te notificando. Deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com as amigas. Beijo no coração, tchau, tchau, gente!